Gui, boa aventura para todos que acompanham o programa trazendo detalhes a respeito desse homicídio que aconteceu aqui na Avenida das Paineiras, no bairro Nova Floresta, em Patos de Minas, na noite deste domingo. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o Renato Santos do Amaral, de 21 anos, esse rapaz jovem que aparece nas imagens, estava em uma moto junto com a namorada aqui na avenida. Quando o atirador chegou de bicicleta e efetuou alguns disparos de arma de fogo, ainda não foram contabilizados pela perícia de Polícia Civil quantos disparos acertaram o jovem, mas os tiros acertaram a cabeça dele. Inclusive, ele ficou caído aqui no chão e a namorada até agora não foi localizada. Acredita-se que ela tenha fugido depois que o crime aconteceu. Aqui no local, muita emoção por parte de familiares. Uma aglomeração de pessoas se formou, como você acompanha nas imagens, porque há muito tempo não acontecia esse tipo de crime, principalmente aqui na avenida. O pai da vítima é um pastor evangélico, estava realizando um culto no bairro Nossa Senhora Aparecida, quando recebeu a notícia. Ele veio até o local para identificar a vítima, inclusive familiares bastante consternados a respeito dessa morte. E o Renato Santos do Amaral, de 21 anos, ele era conhecido por todos aqui como Renato Chaparraus. A motivação do crime, os detalhes sobre como teria acontecido, você acompanha ainda hoje no programa Gui Boaventura. Pois nós vamos conversar com a polícia militar e, inclusive, saber o que vai ser feito a partir de agora. A polícia está atrás de informações sobre o principal suspeito desse crime. As imagens são do Daniel Lima. Rafael Ribeiro, direto para o programa Gui Boaventura.